Oi, Vido de Gabo Pega o boi Luiz Martins Eu nasci e me criei nesta vida de vaqueiro Alegrando as vaquejadas do nordeste brasileiro Amando e sendo o querido das filhas dos fazendeiros Oê, oê, só uso roupa de couro, perneira e chapéu de bão Um trinta e oito na cinta, um punhal e um facão Uma corda de laça pra amarra barbatão Oê, oê, pra pegar gado ligeiro nunca encontrei embaraço Gado porravo que seja berrando a ponta do laço Pego e trago pra currar o na chincha do meu picaço Oê, oê, oê O meu cavalo é zelado, come farelo e xerém Meu esporte é vaquejado, a esporte melhor não tem Quem não gosta de vaqueiro não gosta mais de ninguém Oê, oê, oê Enquanto o mundo for mundo e as morenas me amar Vaquejada é um esporte que eu não posso desprezar Só desprezo vaquejada quando o mundo se acabar Oê, oê, oê Não importa que ninguém me chamem de vagabundo Mas eu amo vaquejada e tenho um prazer profundo Cavalo e mulher e gado é o que eu mais amo no mundo Oê, oê, oê Cavalo e mulher e gado é o que eu mais amo no mundo Oê, oê Feliz do mundo Magnificat Trabalho Foods ねぇ Pit Tr Bar